Direto de Salvador Bahia, presidente Edson Brito, vice-presidente Paulo Fernandes, dirigente Marcos Ramos, Edson, Carvalho, Jackson Ferreira e Ulis Santos e Maurício Santos. Amor, é Maurício Santos, paliza masculina, Aris dos Parias, paliza feminina, Beatriz Santos, monógrafo, trabalho em coletivo. Ela tem a fundação desde 22, 26 de 2011, no Registro Emerson Brito, por ser o nosso palmo pessoal, Marcos Ramos, em julgamento. Aris dos Parias Aris dos Parias Aris dos Parias Aris dos Parias Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.